Começa hoje o pagamento do Bolsa Família do mês de junho. O saque pode ser feito nas agências da Caixa ou em casas lotéricas. Cidades do Maranhão recebem moto-niveladoras para a construção de estradas e reservatórios de água. E veja também, Receita Federal acredita primeiro lote de restituições do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Estudantes selecionados pelo SISU devem ficar atentos ao prazo para matrícula nas universidades. Copa das Confederações. A movimentação nos estádios, a estreia das arenas e o trabalho dos voluntários para receber bem o turista. Percentual de voos atrasados nos aeroportos da cidade-sede ficam dentro da normalidade no primeiro final de semana da Copa das Confederações. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Quase um milhão e meio de inscrições foram feitas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O sistema, que utiliza as notas no Enem, ofereceu quase 39 mil vagas em mais de mil cursos de instituições públicas de ensino superior de todo o país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a mais procurada, com mais de 124 mil estudantes inscritos. O curso mais concorrido foi Medicina. 42,4% dos inscritos no SISU concorreram às vagas pelo Sistema de Cotas. Foram cerca de 334 mil vagas para negros, pardos, indígenas e estudantes de escola pública e de baixa renda. Eu acho que a grande vitória da educação brasileira é isso que nós queremos e o que nós precisamos fazer agora é aumentar cada vez mais o número de vagas. Nós estamos fazendo um forte apelo para que todas as universidades que ainda não estão no SISU façam adesão ao SISU, para a gente aumentar o número de vagas. Nós temos agora, já nessa segunda chamada, além do SISU, 40 mil vagas, nós temos 90 mil vagas do ProUni, que são bolsas, é uma segunda opção. Temos as bolsas do FIES, esse ano de 2013 nós já temos mais de 300 mil novos contratos do FIES. Então tem muito espaço para quem quer estudar e é importante que o Brasil queira estudar mais. Os estudantes precisam ter atenção aos prazos. Os selecionados na primeira chamada do SISU devem fazer a matrícula nos dias 21, 24 e 25 de junho. Caso isso não aconteça, o estudante perde a vaga. Já o resultado da segunda chamada será em 1º de julho. Não basta se inscrever, ele precisa se matricular e depois se ele for aluno cotista, ele precisa prestar as informações necessárias. Então, todo mundo que se inscreveu, precisa agora fazer a matrícula, os prazos estão aí divulgados e ficar atento para concluir o processo. É, e já quem for estudar em universidade particular, pode concorrer a bolsas integrais ou parciais do ProUni, o programa Universidade para Todos. Para o segundo semestre deste ano, vão ser mais de 90 mil bolsas. As inscrições vão de 21 a 25 de junho e podem ser feitas no site do ProUni. Para concorrer, é preciso ter feito um mínimo de 450 pontos no Enem, nota superior a zero na redação e ter cursado o segundo grau na rede pública de ensino ou na particular como bolsista. Mais uma turma de diplomatas do Instituto Rio Branco se formou hoje em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. A turma 2011-2013 tem o nome do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e escolheu como paraninfo o ministro da Defesa e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. O atual ministro, Antônio Patriota, fez um balanço sobre o papel que o Brasil vem ocupando no cenário internacional. Uma das manifestações concretas da ocupação de espaços a que me refiro, se traduz na eleição ou indicação para importantes cargos internacionais de personalidades brasileiras que demonstram ter o país liderança a desempenhar em uma ampla gama de temas. Aqui no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a reforma de instituições como o FMI, Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta ainda comentou a importância das parcerias com os países africanos e da América Latina, em especial a consolidação de organizações como a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. O mundo multipolar que está se desenhando exige que a América do Sul dê uma resposta conjunta aos desafios, ao mesmo tempo aprofundando sua integração econômica, social, política e cultural em matéria de economia, relações comerciais e investimento, em matéria de defesa, em matéria do diálogo e da articulação política. Fazendo com que, nesta região, seja capaz ela mesma de solucionar os seus problemas e não necessite de nenhuma intervenção externa a ela. A presidenta Dilma ainda entregou a Ordem do Rio Branco, com decoração dada a personalidades que se destacaram pelas atividades realizadas no Brasil. A compra de móveis e eletrodomésticos pelo programa Minha Casa Melhor foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A linha de financiamento é para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, que estão em dia com a prestação do imóvel. Nós lançamos uma linha de crédito de R$ 5 mil para as famílias do Minha Casa Minha Vida comprarem eletrodomésticos e móveis, que vão deixar a nova casa ainda mais bonita e confortável. É o Minha Casa Melhor. Os juros são baixíssimos, de 5% ao ano. E o prazo para pagar é de até 48 meses. Todas as famílias do Minha Casa Minha Vida, independentemente da renda, podem pedir o crédito do Minha Casa Melhor. Já tem muita gente fazendo isso. Nos primeiros quatro dias do programa, quase 12 mil pessoas contrataram o crédito para financiar a compra de móveis e de eletrodomésticos. Começou o pagamento dos benefícios do Bolsa Família do mês de junho. Recebe hoje quem tem um cartão com final 1. O calendário de pagamento segue normalmente até o dia 28, de acordo com o número final do cartão. O cronograma pode ser consultado no site da Caixa ou pelo telefone 0800-726-0101. O estado da Bahia recebeu 20 mil toneladas de milho da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O milho será vendido para pequenos criadores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública causados pela seca na região. O preço da saca vai variar entre R$ 18 e R$ 21. E para ajudar a enfrentar os efeitos da seca, 71 cidades do Maranhão receberam hoje motoniveladoras para a construção e reforma de estradas e também reservatórios de água. Os investimentos chegaram a R$ 25 milhões. Um guia com informações sobre conselhos e comissões nacionais já pode ser acessado e consultado pela internet. A ideia é incentivar cada vez mais a participação social. O repórter Paulo La Sálvia traz para a gente os detalhes desse guia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Uma democracia como a brasileira tem vários princípios. Um deles é a transparência dos atos governamentais. Outro princípio importante é o controle social das políticas públicas que são colocadas em prática. Este guia traz esses dois princípios materializados. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre como a população pode acessar esse guia e intervir nos conselhos nacionais é Marcelo Pires Mendonça, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, Marcelo. Você trouxe uma versão impressa do guia para mostrar para a gente. E o guia traz informações sobre 35 conselhos nacionais e 5 comissões nacionais, aquelas que têm maior participação popular. Como que a população no município, onde ocorrem as políticas públicas, pode consultar o guia e ir até o conselho, dar a sua opinião, a sua visão sobre determinada área? Boa noite. É importante ressaltar que são 35 conselhos nacionais, 5 comissões nacionais. No entanto, a maioria desses conselhos nacionais tem as suas versões, vamos dizer assim, municipais. Na cidade, você aí no município, no seu município, evidentemente que tem o seu conselho municipal de saúde, o seu conselho municipal de assistência social, da juventude, da mulher. Você pode participar indo, descobrindo onde funciona o conselho e ir até lá, até a prefeitura e participar das reuniões, promover a eleição e implementar, ajudar o conselho a elaborar políticas públicas daquele segmento que você escolheu. Quais políticas públicas que são colocadas em prática no Brasil hoje surgiram das discussões dos conselhos nacionais? Nós temos o Plano Brasil Sem Miséria, o Plano Brasil Sem Limite, que é discutido no Conad, para pessoas com deficiência. O Plano Conceia, o Conselho Nacional de Assistência Social, com relação ao Plano Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família. Esses são programas nacionais que, discutidos nos conselhos, nas suas conferências nacionais, que hoje os conselhos, tanto nacional como estadual e municipal, implementam aí no seu município. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Paulo. A Receita Federal começa a acreditar hoje o primeiro lote de restituições do imposto de renda. Quase 2 milhões de contribuintes vão receber os valores que chegam a quase 3 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. A Receita também tem um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta. Copa das Confederações. O jogo de estreia foi na Capital Federal e os brasileenses vestiram a camisa e foram apoiar a seleção. Brasil, a pátria de chuteiras. Brasil! A alegria na estreia do Brasil contra o Japão na Copa das Confederações. Brasil! Brasil! Mais de 70 mil ingressos foram vendidos. Brasil! Brasil! E também houve protestos. A Copa das Confederações tem 21 anos de história e é organizada pela Federação Internacional de Futebol. A FIFA utiliza o torneio como um teste para o Mundial, já que a Copa das Confederações ocorre um ano antes da Copa do Mundo. É a sétima participação consecutiva da seleção brasileira. O Brasil já ganhou três vezes, em 1997, em 2005 e em 2009. Agora, aqui em casa, começa a luta pelo Tetra, pelo quarto título, com um gostinho especial, o apoio da torcida verde e amarela. Com toda a motivação do público, eu acredito sim que nós vamos ganhar. Nós iremos levar a taça, com certeza. Chegaremos lá na final e seremos campeões. Alguns torcedores já defendem que o Brasil vai chegar na final do torneio. Quem sabe contra uma Espanha aí, uma Uruguai, um clássico bem legal aí. A presidenta Dilma Rousseff também acompanhou a abertura da Copa das Confederações, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e de outras autoridades do Brasil e do exterior. É, e o Brasil ganhou de 3 a 0 em cima do Japão. E em Recife, a comemoração pela vitória foi em uma festa típica, o São João. A ideia é que a Copa ajude a divulgar um pouco mais da tradição do nosso país lá fora. Em Recife, a distância da seleção brasileira não afastou a festa. No domingo, a disputa entre Uruguai e Espanha atraiu o interesse do torcedor. Depois da transmissão do Jogo do Brasil nesse parque aqui do Recife, começou essa festa junina com apresentação de quadrilhas típica da região. É a força da cultura popular se juntando à magia do futebol. No arraial das confederações, muito forró e verde e amarelo. Nós que somos da quadrilha mais antiga do estado de Pernambuco, 34 anos, temos que entrar no clima da Copa. Maciel Melo é o homenageado do São João do Recife deste ano. O cantor e compositor do Sertão de Pernambuco apoia a iniciativa de unir a cultura regional com o futebol. Quando você mistura essa coisa toda com os festejos juninos, com a Copa do Mundo, com a Copa das Confederações, então isso movimenta a economia da cidade, né, velho? Isso é melhor, dá emprego para as pessoas e tal. A ideia é colocar a cultura do Recife em evidência e desenvolver o turismo. A gente já participou do Go to Brasil, que foi um grande evento que a Embratur fez em vários países do mundo, divulgando as cidades da Copa. Então a gente está criando esse ambiente para que a gente possa, em 2014, aí sim, a gente poder fazer com que esse evento aqui seja maior, receba os turistas, receba com carinho, com hospitalidade, nos preparando para fazer uma belíssima Copa do Mundo. E para receber o Mundial de Futebol do ano que vem, a cidade investe em obras de mobilidade urbana, que contam com o apoio do governo federal. E com a movimentação da Copa das Confederações, os aeroportos receberam mais gente nesse fim de semana. Um balanço divulgado hoje mostra que tudo ocorreu dentro do padrão de normalidade. A reportagem é de Isabela Azevedo. O Aeroporto Internacional de Brasília registrou aumento de 20% no número de partidas e chegadas no último sábado, data da abertura da Copa das Confederações e do jogo entre Brasil e Japão. O percentual de voos atrasados na capital federal, no entanto, permaneceu normal, segundo a Secretaria de Aviação Civil. O aeroporto do Rio ficou na casa dos 10% no sábado e 6,4% no domingo. O número de atrasos nos aeroportos de Recife e do Rio, que também receberam jogos do torneio no fim de semana, ficaram dentro da normalidade. No sábado, o aeroporto do Galeão registrou 11,6% de atraso. E no Santos Dumont, esse percentual ficou em 1,6%. Já o aeroporto de Recife teve 11,8% de voos atrasados. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira no Centro Aberto de Mídia, montado no Rio de Janeiro para a cobertura do Mundial. Durante a Copa das Confederações, 220 funcionários da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vão atuar nos aeroportos da cidade-sede para reforçar a fiscalização do sistema de transporte aéreo. Além de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador e o Rio de Janeiro, os aeroportos de São Paulo e Campinas também são alvo da operação especial. No Galeão, em Guarulhos, e no aeroporto JK, em Brasília, as equipes trabalham 24 horas por dia em turnos de revezamento. Nos demais aeroportos, a operação ocorre de 7 da manhã até às 11 horas da noite. Durante o anúncio dos dados coletados no último fim de semana, o ministro da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco, disse ainda ter confiança de que os aeroportos vão suportar o aumento do fluxo de passageiros na Copa do Mundo de 2014. Com relação aos aeroportos da Copa, nós não temos plano B, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. O calendário está definido, esses aeroportos precisam estar em condições de operar com capacidade para atender a demanda que teremos. E hoje, governos e manifestantes de Brasília se reuniram para discutir sobre os protestos ocorridos no último sábado, dia da abertura da Copa das Confederações. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, concedeu coletiva após o encontro. O repórter Ricardo Carandina tem para a gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, o ministro Gilberto Carvalho se reuniu com manifestantes que participaram, com representantes de movimentos sociais que participaram aqui em Brasília, de manifestações contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Os manifestantes atenderam a um convite do ministro Gilberto Carvalho, que no sábado conversou com eles durante o protesto realizado aqui na esplanada dos ministérios. O ministro disse que o governo quer abrir um canal de diálogo com o movimento social para ouvir reivindicações. E lamentou o ocorrido no sábado, quando manifestantes ficaram feridos depois de confronto com a polícia militar no Distrito Federal. Gilberto Carvalho disse também que a posição do governo vai ser sempre de fazer obedecer a lei, mas sempre com negociação. Nós dissemos para eles o seguinte, o papel de vocês, que se sentem vanguarda do ponto de vista da criação de novas políticas, de novas propostas, é trabalhar nessa perspectiva. E o nosso papel é garantir, naturalmente, a democracia, os direitos democráticos, para maiorias e para minorias. Então, toda vez que houver ações que eles considerem legítimas, mas que criem problemas para a maioria, é papel do Estado tratar de resolver esses conflitos. Nós não vamos nos furtar o papel de assegurar a lei e a ordem. Agora, podemos fazê-lo e queremos fazê-lo sempre que possível, de maneira pacífica, de maneira negociada, ainda que com todas as tensões. Bem, e no Rio de Janeiro, o ministro Aldo Rebello, ministro do Esporte, Aldo Rebello, também falou sobre as manifestações. Realizar a Copa das Confederações é um desafio que o país tomou quando apresentou-se como candidato diante de outros países que também poderiam acolher a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. O Brasil, portanto, tem a responsabilidade diante do mundo de organizar, de realizar em plena segurança o evento sob sua responsabilidade. E é isso que nós vamos fazer. O direito à manifestação é um direito democrático no país, que será assegurado, mas entre esses direitos não está o de ameaçar a realização de nenhum evento, nem aqui e nem no mundo. E agora há pouco, a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, disse que a presidenta Dilma Rousseff considera que as manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia, e que é próprio dos jovens se manifestar. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. O Maracanã, no Rio de Janeiro, estreou neste domingo na Copa das Confederações. O estádio foi palco do jogo entre México e Itália. O repórter Leonardo Meira foi até lá conferir os bastidores do jogo. Maracanã de cara nova. Um senhor que se preparou para sediar um dos maiores espetáculos da Terra, a Copa do Mundo. E já agora, na Copa das Confederações, dá para se ter uma ideia desse encontro que reúne todos os povos. Esse grupo de amigos trouxe o México nas roupas e também na cantoria. Já esses daí estão com o italiano na ponta da língua. Conhecer primeiro o estádio, que eu nunca vim, primeira vez indo aqui, vendo que o estádio é bonito. E torcer para a Itália fazer uns dois gols aí, para a gente sair, poder comemorar, né? Até parece que ele estava prevendo o resultado. E esse casal está dividido, mas apenas na torcida. Mas os dois, na expectativa da partida. Bem tranquilo, organizado, bastante policiamento. Então está bem legal, está bem legal o esquema. A gente veio de metrô, parei meu carro no shopping ali no próximo. Vim de metrô, tranquilo, chegamos aqui bem, sem problema algum. E também teve quem ficou surpreso com a organização para o jogo. Não esperava que fosse ser essa organização e ficamos felizes. Vamos aí, vamos acompanhar todos os jogos, tanto do Brasil quanto do Maracanã. México e Itália, primeiro jogo da Copa das Confederações aqui no novo Maracanã. Teve brasileiro que virou mexicano e também que apostou todas as suas fichas na Itália. Mas o grande protagonista foi o próprio estádio. Os investimentos na reforma aqui do Maracanã somaram 808 milhões de reais, sendo 400 milhões de financiamento federal. Entre as obras de reurbanização, destaque para a construção de uma ciclovia e também a instalação de 50 bicicletários no entorno do estádio. Ciclistas de carteirinha como o personal trainer Fábio Guedes agora podem ir sem problemas até o Maracanã de forma sustentável. Para mim a bicicleta é o melhor transporte. Agora que o jogo acabou, deu a melhor para a Itália, que venceu o México por 2x1. E a gente vai falar aqui com a Daniela e o Rafael. E os torcedores saíram ganhando, como é que está a infraestrutura do estádio lá dentro? Todo mundo sentar no seu lugar correto, com o ingresso na mão você acha. O pessoal está ajudando o máximo a você se localizar. Fica muito perdido. Como é que era antigamente e hoje, fica a diferença de você sentar em qualquer lugar. Hoje você tem o lugar correto para sentar. Mas está muito legal a infraestrutura hoje aí do estádio. Opinião compartilhada também por outros torcedores. O acesso foi muito bom, a gente veio de metrô, foi tranquilo. Lá dentro também tudo bem sinalizado. O acesso também aos locais onde a gente foi assistir o jogo foi ótimo. E para dar tudo certo durante a Copa, o trabalho dos voluntários é fundamental. Eles ajudam o turista desde o desembarque até as coordenadas dentro dos estádios. A repórter Mara Knup acompanhou um voluntário que foi dar as boas-vindas no aeroporto de Brasília. Ainda era cedo e lá estava o servidor público Delson se preparando, vestindo a camisa. Ele foi um dos selecionados para trabalhar como voluntário na Copa das Confederações. É sempre muito bom saber que a gente foi selecionado dentre outras pessoas, né? É claro que eu fiquei contente. Para ele, fazer parte de um grande evento como esse é motivo de alegria e satisfação. Eu vesti a camisa e pretendo ajudar o Brasil nessa empreitada. Delson saiu às oito da manhã de casa. Enfrentou 30 minutos de estrada. Tudo para encarar três horas de trabalho no aeroporto de Brasília. A missão? Ajudar os torcedores com informações e dar as boas-vindas. A primeira ação do dia foi com o estudante Felipe, que veio de São Paulo. Delson lhe deu o mapa e as orientações. Quando você pegar o seu ingresso, lá vai constar o tipo de entrada que você vai ficar. Aqui tem todas elas bem especificadas. Lá você vai perceber que está tudo sinalizado. Vai ser muito fácil de achar o seu local. Entre as cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações, mais de 12 mil voluntários vão estar em ação, selecionados pelo governo federal e pela FIFA. Mas não vai ser só nos aeroportos. Eles vão estar nos shoppings, nos pontos turísticos, nas rodoviárias. Aonde tiver um turista, lá vai estar o voluntário. Todos tiveram treinamento e aprenderam como lidar com os turistas nas áreas de embarque e desembarque, por exemplo. A explicar como pegar um táxi, um ônibus, como chegar aos locais dos jogos e também prestar informações turísticas. A atuação dos voluntários é uma grande rede que faz todo o sistema funcionar. É um trabalho essencial. Nós mobilizamos um voluntariado do governo, outro é o voluntariado da FIFA, para que os turistas, as pessoas que vão ao estádio, sejam informadas, sejam acolhidas, tenham uma boa recepção. E é também uma preparação para o grande voluntariado, que nós queremos reunir um milhão de voluntários para a Copa do Mundo de 2014. Delson trabalhou bastante no aeroporto de Brasília. Não ganhou nada, mas viu muita gente sorrindo, de bom humor, e retribuiu cada gesto. Este torcedor aqui, todo fantasiado, resolveu se juntar a ele e deu boas-vindas de uma maneira diferente, com música. E teve gente que adorou a recepção. Está muito bom tudo, muito bom. Apenas chegamos ayer, a gente, meus respeitos, são muito amáveis aqui. Fui muito bem recebido, e o aeroporto bem cheio também, recebendo bastante turistas. Então isso é importante aqui para a cidade de Brasília. É festa! Vamos fazer festa, galera! Leô, 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 Brasil! Esta é a edição do NBR Notícias, fica por aqui, para você uma boa noite, e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Estão repetindo! Estão repetindo! Legenda Adriana Zanotto